A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos começa hoje e vai até o dia 2 de setembro no município de São Paulo. Mais de 1.900 postos estão espalhados pela cidade para atender toda a população gratuitamente. A vacinação dos cães e gatos contra a raiva é a principal medida para o controle da doença nessas populações de cães e gatos e consequentemente na população humana da região urbana. O Kaique chegou cedo, trouxe a carteirinha de vacinação do ano passado e dois gatos para tomar a vacina. A gente veio rápido para evitar filas e muvucas. Hoje o passeio da Thalia com o Joy foi diferente e ela já aprendeu que é importante vacinar seu cachorrinho. Eu vim dar para o médico dar a vacina contra a raiva nele. Eu vim cuidar do meu cachorro para ele ficar com raiva. A raiva é uma doença transmitida através de lambeduras, arranhões ou mordidas. O contágio pode acometer animais e nós, seres humanos. Por isso, vacinar os cães e gatos é a melhor forma de se proteger da doença. A raiva é uma encefalite e os sintomas são sempre neurológicos. Então, no homem tem a hidrofobia, a aerofobia e nos animais, principalmente as paralisias. Então, o animal começa a não conseguir se mover, muitos animais são atropelados e por fim ele vai tendo paralisias até que parar a respiração e vem a óbito. Cães e gatos, a partir de três meses, devem tomar a vacina. Para saber qual posto de vacinação mais próximo, é só entrar no site da Prefeitura ou ligar para o número 156. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.